Por ali Na hora do recreio nós dançamos parexará Os dias vão passando com saber Deixa eu ficar do teu lado Vamos olhar as estrelas Do nosso sonho dourado Nossa casinha de abelhas Deixa eu ficar do teu lado Vamos olhar as estrelas Do nosso sonho dourado Nossa casinha de abelhas Deixa eu ficar do teu lado